Fala galera, beleza? Pessoal, voltamos para terminar a tropa aqui na fazenda Segundo dia de serviço que está fazendo aqui, é a mesma fazenda do Yuscelino Cobricheck E desde já, então, a gente já perde aquela força, deixa o seu like, se inscreve no canal Ative o sininho das notificações e deixe seus comentários aí, beleza? Ah, obrigado a todos que têm contribuído com o canal, com seus likes, com suas inscrições E com seus comentários, beleza? E bora trabalhar, gente Olha, feio, lugar que nós almeja Com sombra, 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 sombra Assim que é bom A tropa já ajeitando E aqui é o palco que não vai trabalhar E aqui é o palco que não vai trabalhar E aí 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 Masca o problema. E aí, bom. Bom ano. Vamos lá. Vamos lá. Segunda, terça, fogo quarta, quinta, trabalho sexta e sábado, fogo domingo e segundo. Tem semana que eu trabalho sábado e domingo e esse final de semana eu trabalho sábado e domingo. Quando eu falo que eu sou direto do churé, que é verdade, né? Eu cobro direto agora. Tá debaixo, tá debaixo. Quando cai a fogo no domingo, é o dia que eu tiro pra descansar. Isso eu não agendo nada, né? Assim, com a família. Agora é meio difícil por conta do carro, né? Mas, quando acontece, assim, de não combinar de fazer alguma coisa, no domingo, aí eu salgo mesmo. Vai que nem o domingo mesmo, deixa pra família. Não fica inventando moda de... É só acudo se focar de merguinha assim mesmo, sabe? Aí eu vou fugir. Para o contrário, não. Para o contrário, não é que a gente tem 20% do casco. Não se fala assim, não é que vai colapsar a água. Apesar que tem aquela mão, né? Eu falo assim, não é que vai colapsar a água. E acontece que muitas vezes dá troca, né? É nessas coisas aqui, nessas separações do casco assim que geralmente dá. Essas fissuras. Ó, outra pedra. Aí. Duas pedras. Duas pedras. Pera e duas. Nossa. Achei que era uma. Não, duas. Caramba. Pai. Tem um animal que sofre com pedra lá na floresta, hein? Pai do céu. Tem pedra com força também. É que nem na Santana. Na Santana, antigamente, o leilão era presencial. Agora é tudo leilão virtual. Puxa a cara dela pra cabir. Ela vai jogar dela. Aí, gente. Agora pode cortar a cara dela pra lá. O leilão era tudo... O pedaço do gás de leite era o presencial. Rapaz, eu acho que eu fui uns três leilão. Um e três. Nossa. Deixa eu passar aqui. Isso aí. Um mais louco bate. Não, negócio é uma cagada. Tá bom, cegado. E aí, o coração dela ainda baixa. Ih, pra tu. Ai, rirpa, não chorar. É. Rirpa, não chorar. Agora esse remédio que sai fora da polícia. Não vai fazer, não pode ficar com remédio no bolso, do lado de dentro. Não acontece um aciondente. É. Ô, Brunel! Boa! Se agressão, meu filho. Eu tenho xixi, meu amigo. Você viu? Se agressão, negatinho. Ah, não tá boa, mano. Quer ser isso aí? Não, filho. Não faz, não. Se eu pegar aquele cabo, você não vai aguentar aí. Você não vai aguentar. Garanto que você que não foi. Charmosa. Charmosa? Charmosa. Charmosa. E daí eu vou colocar a mão no meu filho. Morena. Morena. Só um dedão que ele fez firmar ali. Calma aí. Daí é o que... É deficiente físico. Olha o café, hein? É deficiente. Olha o pão, né? É deficiente. É deficiente. É deficiente. Vamos pro meu jadeiro. É deficiente. O brevinho, ele tirou a barriga da miséria, hein? Ai. Desceu ele, eu vou aí comer um pomodão, hein? O Fabiano falou que tem que cuidar bem dele, que ele tá magro. O Fabiano falou pra mim que tem que cuidar bem do velhinho, que ele tá magrinho. Batei a mão na barriga, ele tem que... O Fabiano falou que tem que cuidar bem do velhinho. Batei a mão na barriga, ele tem que cuidar bem do velhinho, que ele tem que cuidar bem do velhinho. É que eles não... Estamos nos olhos. Humm, né? É legal. Tá vendo, chegando. Ah, trouxe o pão aqui. Mas colinha não tá aí. Eu falei, eu dei sor 2000 e você não tá sem o café. Vamos pegar o café lá para dar uma olhada O igarro que o Gunão já pegou lá Gunão Julesca Tropa com força Bom galera Acabamos aqui com a tropa Serviço Essa tropa aqui é a tropa de serviço De trabalho aqui da fazenda Vamos partir para os jovens Os burrinhos, mulinhas E outros Jovens aqui Os jovens da fazenda Vamos casquear Vamos ver os que estão demandando cuidados E vamos lá dar manutenção neles E é isso aí A gente agradece quem ficou até o final do vídeo E Já relembrando Deixa seu like Se inscreve no canal Ative o sininho das notificações E deixa os comentários aí Beleza Ah Compartilhe o vídeo Ajuda nós Beleza Da próxima galera Fiquem todos com Deus Tchau E mais animal E mais animal Eita nóis Tchau 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 Tchau